Nesta segunda, Oscar 91. Kevin Costner, Julia Roberts, Andy Garcia, Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Whoopi Goldberg. Quem serão os vencedores do prêmio máximo do cinema mundial? Oscar 91, ao vivo, direto de Los Angeles. Nesta segunda, 11 da noite. Oferecimento Santista, um festival de qualidade e respeito ao consumidor. Lacta, quando a Páscoa é Páscoa, o ovo é lacta. Knorr, o caldo que reconhece o talento da mamãe. E sempre livre, Finos, o absorvente do nosso ritmo.